Saiu perdendo, vamos aqui ó, as imagens estão aqui na tela do Joguinho. Olha o time do Filipão aí ó, paulado. Que vai disputar a final com o Flamengo, né? Final da verdade, os jogadores com o Flamengo. Bom, de toda forma, o Atlético Paranaense saiu na frente desse duelo, jogando contra a equipe do Flamengo. Um chutaço. Eu pra mim foi falta, hein? Um lindo, lindo, lindo. Sei não, hein? Como é que é? Eu pra mim foi falta nesse lance aí, se voltar o lance eu acho que foi falta. Vamos voltar aqui então. Eu acho que foi falta nesse lance, na hora que ele dá o carrinho, ele toca no pé do jogador do time, do, 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 do. Quer ver? Aqui você fala. É o gol, deixa o gol, né? Vai aparecer um próximo lance aí pra frente aí agora. Olha lá, ele dá o carrinho. Ah, sim. Olha lá, ele toca no pé do jogador. Exato. Ele promete a falta, hein? Pra mim também foi falta. E assim, a arbitragem brasileira, acho que tá dormindo, eu não sei onde é que ela tá não, viu, cara? Menos dentro do campo. A arbitragem pode estar em qualquer lugar, pode estar de repente no lance da NBA, da NFL, Agora, do futebol brasileiro, mesmo a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, a arbitragem não está verificando não, viu, Marcão? E o Palmeiras não precisa de ajuda de arbitragem, não, porque tem o melhor time hoje, na atualidade, no Brasil, sem a menor dúvida. O Flamengo tem um grande time, mas ainda acho que o Palmeiras está jogando o melhor futebol ainda. E com certeza, fica entre Flamengo e Palmeiras, mas Palmeiras, para mim, tem o melhor time. Tem o melhor elenco, se você pegar no papel. Exato. Não precisa. Exato. E a gente tem ainda, Marcão, o Atlético Paranaense disputando o final com o Flamengo no final de semana. Vamos ver quem leva, na sua opinião, quem que leva aí a Libertadores? Eu acho que o Flamengo fica com ela de novo. O Flamengo ganha, então. Mas vai ser difícil ganhar o time do Filipão, hein? Vai vir daquele jeito, fechadão, carrancudo do jeito que ele é, cabravo com o Galvão. É isso mesmo. É isso mesmo.